Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. O que aconteceu é que, segundo essas gravações que foram publicadas pelo jornal Estado, de São Paulo, o vice-presidente do Corinthians, o André, era... Que André? De que época? Hã? De que época? O André Negão. Ah, da época do... Da época da Odebrecht. Construção do estádio, né? Inclusive, pra mandar dinheiro pra eleição de alguns candidatos, o André era candidato naquela oportunidade e, segundo as gravações, esse dinheiro, 3 milhões, eles seriam aplicados na eleição, pra eleição. Dinheiro de caixa 2, né? Como se diz, como eles estão articulando. Os advogados do André Luiz, o vice-presidente do Corinthians, garante que ele não tem nenhuma participação nisso, que isso aí... Ele conversou com algumas pessoas, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, as declarações não batem e até as pessoas que dizem que ele é o... seria o emissário pra receber o dinheiro, não foi reconhecido. Então, tem muita coisa nebulosa, ainda que precisa ser melhor esclarecida. Mas é uma publicação que foi feita hoje pelo jornal O Estado de São Paulo a respeito de mais uma busca aí por conta de caixa 2 de dinheiro da Odebrecht enviado a pessoas ou candidatos na eleição. Em caso, o André, presidente do Corinthians atualmente, era candidato naquela oportunidade. E segundo a própria publicação do jornal O Estado de São Paulo, o André Luiz seria o encarregado de receber esse dinheiro, os 3 mil... O que era? O dinheiro da Odebrecht pra campanha política do André Sanches? Do André Sanches. E o André seria o intermediário? O André Luiz seria o... Tem gente falando? Tem gravações feitas pela Polícia Federal? Tem que investigar isso aí, né? Tem que apurar e tem que mostrar o que aconteceu. Eu acho que o país está vivendo um momento de se apurar tudo e eu acho que tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser apurado e se houver alguma coisa tem que ser também analisado pela Justiça. Isso é fato, né, Pascoal? A gente não pode sair acusando e apontando o dedo sem provas, porque a gente não tem nem conhecimento pra isso, mas que tudo seja apurado nos mínimos detalhes e quem tiver culpa tem que ser punido sim, independente de quem seja. A gente não pode sair aqui de maneira irresponsável apontando, criticando ou até mesmo acusando alguém de alguma coisa, sem o conhecimento prévio do que ocorreu, mas que não pode ficar impune também se acontecer alguma coisa aí de ilícita, isso daí também tem que ser julgado e os possíveis membros desse processo todo aí, se tiverem culpa, que sejam condenados sim. No final das contas, são cinco anos de além do Corinthians. Foi uma boa ou não foi o estádio do Corinthians? O mano acha que não, às vezes ele acha que não. Foi, em termos esportivos, eu fiz as contas aqui, o aproveitamento do Corinthians é de 72,3%, 280 gols marcados, a gente mostrou em 113 sofridos, o Romero ainda segue sendo o artilheiro da Arena com 27 gols, mas o Jadson, Jadson, né? Jadson, Jadson. Jadson tem 24, pode passar o Romero a qualquer momento. O Corinthians ganhou, depois que ele ganhou, ele ganhou três campeonatos paulistas e dois brasileiros, certo? Sim, depois da Arena. O ganho esportivo foi grande. Passou a jogar Libertadores praticamente quase sempre, está pontuando sempre bem no Campeonato Brasileiro, é um time difícil de ser abatido em casa. Agora, o problema todo é a questão financeira, né? O problema todo é como é que vai pagar isso, porque... Um bisco ainda está devendo? Eu estava vendo aqui, está devendo ainda um bilhão e cem milhões, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Como é que vai pagar isso? O César já falou isso, né, Bênis? Não paga, né? Eu acho difícil. Mas é que o Corinthians contesta... Então, mas aí tem que fazer essa análise com relação a tudo, né? Eu estou só a falar dentro de campo. Não, mas o Corinthians... O seu pacote, ele perguntou o seguinte, a Arena foi boa ou ruim para o Corinthians? Não, mas o Corinthians... Dentro de campo é uma coisa, fora de campo é outra, mas aí precisa fazer o custo-benefício. O Corinthians contesta o valor, né? Sim, até hoje. A briga toda é nesse valor. O Corinthians não quer pagar esse um bi e pouco aí. Acho que, se eu não me engano, era 700 milhões, 700 e pouco, né? O valor original era 987 milhões. O valor inicial do estádio, segundo a matéria do Estado de São Paulo, 985 milhões. Então, mas a princípio, Sr. Hermano, o estádio começou lá com uma quantia de 600, quando começaram a esboçar um projeto de estádio, era 600, passou para 800, ninguém falou nada, passou para 900 e pouco, ninguém falou nada, parou em um bi e 200 e também ninguém questionou. Então, muita gente dentro do Corinthians também foi conivente com relação a tudo isso, porque vésperas de Copa do Mundo, você sabe, né? A gente vive no Brasil, é sempre legal, Pascoal, é sempre bacana atrasar a obra. Por quê? Porque aí é a hora que começa a atrasar tudo e aí precisa entregar tudo de uma vez só. Aí o preço sobe. Aí não, aí o cara não tem tempo de fazer licitação, aí é tudo na carteirada, ó, vai lá e já assina, acabam assinando sem ver, porque sabem que é interessante para muita gente. A matéria do Estadão está dizendo o seguinte, a Odebrecht precisa receber ainda 650 milhões e o BNDES 460 milhões. É esse dinheiro da Odebrecht que o Corinthians contesta, né? O dinheiro do BNDES não tem como contestar. É porque é financiamento. É, o Corinthians contesta porque o Corinthians é o 460 do BNDES e o Corinthians já pagou 300 e pouco? 306. Então, é aquilo que a gente falou, 700 milhões e 700 e pouco. O Corinthians está pagando só juros, basicamente. É, exatamente. Porque se você tem um estágio que, pode até contestar, mas custou 980. Custou? Não, custou mais, né? Não, hoje ele custa 1 bi. Hoje está devendo 1 bi. Não, mas na época que foi entregue já foi 1 bi. Já pagou 300 milhões. Ele chegou com juros a mais de 1 bilhão e meio. Ele continua custando 1 bilhão e 100. Ele continua custando mais do que o valor inicial. Então, é um problema seríssimo que o Corinthians vai ter de alguma maneira resolver. E eu acho que o Corinthians deveria estar mais empenhado nisso, sinceramente. Aquela história, por exemplo, do naming rights. Se é verdade que é difícil vender pelos 400, mas, cara, vende por 100. E vai lá e abate uma parte, entendeu? Se esforça, luta para isso. O problema é que com 100 milhões você vai pagar. Não, mas você antecipa. Não, não. Você pega o saldo. Você amortiza do saldo do devedor. É, é. Você amortiza do saldo do devedor. É que está sabendo disso porque ele está comprando um apartamento agora. É, ele não. Quando você pede para o banco, você está devendo 480 para o banco. Você fala, quero amortizar 50. O banco emite um boleto de 50 mil e aí aqueles 400 e pouco que você estava devendo, você debita 50 mil. Então, aí os juros vão ser calculados em cima da nova quantia. Mas o problema é que aqueles 400 financiados, se você somar todo esse período, vai dar 700. E eles não estão pagando isso. Mas você vai pegar 100 milhões para amortizar o quê se você não está pagando ainda o principal? Não tem como fazer isso. Não, mas você paga dentro de uma parcela, Sr. Hermano, por exemplo, 80% são juros as primeiras e 20% amortização. Não tem só juros. Existe o percentual mínimo de amortização. Aí o término do empréstimo, aí inverte. Aí o percentual menor é juros e aí o máximo é amortização. Sabe tudo de financiamento, Benjamin. O homem sabe tudo. O trabalhamento não é que está pronto? Não, praticamente nunca. Porque eu estou devendo mais que o Corinthians. Não, não, não. Em termos de arrecadação... Não sei, desculpa quem usa para não casar. Claro. Olha aqui. Eu conheço ele. Há praticamente 20 anos. É. É. Aí... Você se arrepende disso? De jeito nenhum. Ah, tá. Aí ele falou para a namorada, olha, no dia que o Corinthians ganhar a Libertadores, a gente casa. A gente casa. Porque ele falou, não vai ganhar nunca. Não foi isso, não. Ganhou. Aí ele falou mundial. Aí a namorada falou, for, porque ela chama ele de for, for, né? For? E agora? Aí ele falou, não, espera só um minuto. Precisa ganhar o Bimundial, lá no Japão. Para completar o... E eu vou. E ele falou para ela. Ele falou, eu vou. Não, eu falei Bimundial consecutivo. Eu vou. Aí o Corinthians foi lá e... Ganhou. Ganhou do Chelsea. E ele pagou para ir para o Japão? Pai dele, né? Aí ele falou... Mas ele foi no quebra-queixo lá. Quebra-queixo. Eu não caibo na econômica. Ele foi no quebra-caviário. Aí a namorada, que nem noiva é, a namorada falou, for, e agora? Ele falou, pô, mas é verdade, eu prometi, mas... Eu preciso comprar um apartamento. Preciso comprar um apartamento. Aí esse filho da mãe comprou um apartamento, mandou destruir o apartamento inteiro. Dovinho, né? E eu descobri que de madrugada ele pagou um cara durante seis meses. O cara ia lá, tudo que era feito, o cara quebrava. E a tadinha, a Taizinha, ela não sabe disso. Bom, vamos continuar o programa. Minha casa tem mais papel do que o sorteio da Telecena. Você gostou da camisa nova do Corinthians, que foi uma homenagem a Gabiões do Unifel? Eu acho legal o beijo. Achei bonita. A camisa é bonita. A homenagem a Gabiões. A Gabiões, esse ano, dia 1 de julho, ela comemora... Vai fazer 50 anos. Ela faz 50 anos. E fizeram uma camisa em homenagem, né? Igual a parecida com a camisa da Gabiões do Unifel. O Corinthians estreia a camisa amanhã, né? Cadê a camisa amanhã, né? Cadê a camisa? O Corinthians joga amanhã com ela? Joga. Essa camisa... Vai ser a estreia da camisa. O detalhe da gola, que é muito semelhante, é a camisa usada pela gola do torcida. A gaviões tem uma característica, que é uma faixa branca no ombro. Também. Eu achei até que seria assim. Ah, o Corinthians, ele sabe. Não, não, eu sei de torcida. A gaviões... Eu não fazia a menor ideia. A gaviões tem uma faixa aqui, ó, branca. Aqui no ombro. E a gola preta e branca. E outra coisa, e o símbolo da gaviões é no meio da camisa. Sim. Né? Sim. Eu faria uma coisa mais... É verdade que o lançamento dessa camisa vai ser na quadra da gaviões? Na quadra da gaviões da Fiel. Hoje na quadra. E é o... Oi? Bom retiro. Dá no bom retiro. Dá no bom retiro. Com a Cristina Tomás. E o presente do Corinthians também. Não sei também. Bom retiro ali, né? Barra Funda, gente. Não, ali é bom retiro. Ali é bom retiro. É bom retiro. É bom retiro, lindo. Você que conhece lá o pedaço. Você tinha fagado ali. Querido, bom retiro. Ali é bom retiro? É. Ali é seu pedaço, Benjamin. Você conhece lá? Não fala. Não fala aí. Mas é próximo da Barra Funda. É bem pertinho da Barra Funda. É bem próximo. Você morou na Vila Guilherme, é isso? Morei na Vila Mariana, perto do Jalbaquara. Morei no Jalbaquara. Praça da Árvore. É uma camisa muito bonita, estilizada. E acho que a torcida do Corinthians acaba recebendo uma justa homenagem. Porque o torcedor do Corinthians, se você pegar... Eu vou parar... Eu vou começar em 77. O que o Corinthians, o torcedor do Corinthians fez pra aquele time conseguir o título paulista contra a Ponte Preta, eu acho que é um marco histórico no Corinthians. E a torcida Gavião Jafiel, 50 anos, né? Seria fundada em 79. Foi em 69. 69. 69. É ano de julho. 69. E a torcida do Corinthians já era muito empenhada com o time. E a Gaviões Jafiel, muito empenhada com o time. Eu acho uma justa homenagem do Corinthians para a sua torcida. Um dos principais momentos da história do Corinthians, o que foi marcado ali, é a democracia corintiana. E a Gaviões, quando ela nasce em 69, era um momento que o Brasil sofria com o período da ditadura militar e o Corinthians também, na época do Vadielu e tudo mais. Sim, a fundação da Gaviões tem tudo a ver com política, claro. É extremamente política. Era pra combater o que estava acontecendo dentro do Corinthians e também no país. Era um momento aí... O presidente era o Vadielu, que era um presidente. Ele era da Arena, né? Era, era. Ele era. Então, inclusive, quando a torcida foi fundada, Sormani, os primeiros membros... La Selva. ...apanhavam. Sim, era o Flávio La Selva e uma série de outros integrantes também. Eles apanhavam todo o jogo, porque eles eram contestadores. Eles batiam de frente, realmente. Com a ditadura. Existia aí um período aí nebuloso na história do Brasil e dentro do Corinthians não era diferente também. Mas olha, de todas as últimas camisas que a Nike fez pro Corinthians, que eu acho todas muito simples. Mas esse não é terceiro uniforme, é o segundo. Então, mas essa é a mais bonita de todas. Achei legal também. Essa foi a mais legal, foi essa aí. Eu achei bem melhor. Adoro camisa preta, mas eu acho que podia se lembrar mais a da Gaviões. Aquela do ano passado, em homenagem a Ayrton Senna, é linda. Ah, é linda. É linda, é linda, é linda. Concordo. Você pode reclamar, mas aquela com as faixas douradas e escrito Ayrton Senna, a camisa do ano passado é maravilhosa. Por que não tem o símbolo, o Gaviões ali no... É por um gaviãozinho, né? Eu acho. Eu também acho. Já que é uma homenagem... Mas ali, Sormani, é o espaço pro patrocínio. Não tem? Não tem. Como não tem o Corinthians? Aí terá patrocínio. Não, tem o mesmo jeito. Não, mas podia pôr um gaviãozinho, um gaviãozinho. Pelo menos aqui no ombro, entendeu? Põe aqui no ombro. Mas já é uma alusão, a característica da camisa aí, com essas leisões. Põe o nosso Giorgio Armani. Na manga. Nosso Caldo S. Se você bota esse troço no ar pra gente comentar, a gente comenta. O Corinthians já jogou com a camisa preta assim, em algumas ocasiões. Já. Eu lembro na época do Túlio, quando o Corinthians tinha... Ele chegou a jogar algumas partilhas com camisa assim. Eu acho que devia ter uma alusão. Colocar o gavião aqui em cima. Alguém tem uma... Ou aqui nas costas, ou aqui no... É que não pode, né? O Estatuto não deixa também, mas devia ser uma regata, que é pra caracterizar ainda mais a torcida. Posso falar um negocinho pra vocês? Não tem espaço. O Corinthians já vendeu praticamente, ou na minha visão, vendeu todos os espaços da camisa. A camisa tá parecendo abadá, né? Você gosta daquela música? Assim tá muito bonita. Você gosta daquela música? Você gosta daquela música? Eles falam assim, ó... A gaviões não acabou.